Sai do chão, galera, e vem dançar O azulzinho do vovô, Petel, Tavari, show A bomba só tinha água e era água mineral Eu tomava o azulzinho, a bomba por rosinha Mas a noite foi chegando e a coisa escutou Era um sal de lagartixa, escutada com o vencinho Ai lagartixa, ai meu vencinho Ai lagartixa, ai meu vencinho Vem meu vencinho, ai lagartixa Mas a noite foi chegando e a coisa escutou Era um sal de lagartixa, escutada com o vencinho Ai lagartixa, ai meu vencinho Ai lagartixa, ai meu vencinho Vem meu vencinho, ai lagartixa Eu tossio, ai meu vencinho Ai theorem, ai me sentou internet, ai meu vencinho A bomba só tinha água e era água mineral Eu tomava o azulzinho Era um sal de gente, então na flelazinha Era um pau de lagartixa misturada com o benzinho Ai lagartixa, ai meu benzinho Ai lagartixa, ai meu benzinho Ei meu benzinho, ai lagartixa Mas a fute foi chegando e a cor se esquentou Era um pau de lagartixa misturada com o benzinho Ai lagartixa, ai meu benzinho Ai lagartixa, ai meu benzinho Ei meu benzinho, ai lagartixa Ai lagartixa Ai lagartixa